Olá pessoal, aqui é o fotógrafo Alan do Quinto Andar. Estamos na rua Ari Jorge, no centro de São Leopoldo. Um apartamento muito bonito. Aqui nós passamos pela sala. Estamos chegando na sacada. A sacada tem essa vista bacana aqui. É uma sacada gourmet, tem churrasqueira. Tem um espaço muito bom aqui, lá já é a Avenida Mauá. Para lá é o centro, o ginásio central também. Mais uma vez aqui a churrasqueira, tela na janela. Olha que bacana, temos uma lareira aqui na sala, ar-condicionado, teto de gesso rebaixado. Temos mais essa entrada de luz aqui, muito legal. Um gardenzinho. Aqui é o hall de entrada e aqui nós temos a cozinha. Cozinha bem espaçosa ela. Muito bacana. Os móveis sob medida. Muito bem aproveitado. Aqui nós temos a área de serviço, lavanderia, bem iluminada, bem arejada. O apartamento está sendo passado por uma reforma. Então faltam alguns detalhes. Isso aqui é o quarto de serviço. Na verdade, a dispensa. E aqui nós temos o aquecedor da água. Olha que bacana os móveis sob medida mais uma vez. Voltando aqui pela sala. Você pode ver que tem essa bancada aqui. Muito bem feita. Agora nós vamos no primeiro dormitório. O primeiro dormitório é uma suíte. Bem amplo, bem iluminado. O sol entra na parte da tarde. O piso é iluminado. Ventilador de teto. Esse baita guarda-roupa aí. Aqui nós temos o banheiro da suíte. Olha que bonito o banheiro. Os móveis sob medida. Tudo bem aproveitado. Cheio de gaveta. Espetáculo. Muito legal. Aqui nós temos o segundo banheiro. Olha que bacana o segundo banheiro. Também muito bem feito. Muito bem aproveitado. E aqui nós temos o segundo dormitório. Olha o piso que bonito. Janela bem ampla. Bem iluminado. Bem arejado também. E é isso aí pessoal. Um apartamento muito bem localizado. No centro de São Leopoldo. Bem amplo. Muito bem feito. É isso aí.